E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e mais um Miro vou mexer na horta. Como eu já havia falado pra vocês, que a gente vai criar as galinhas soltas e vão cercar a horta pra plantar as plantinhas que elas comem, né? Então hoje o dia tá bem bom pra trabalhar, tá nublado, fresquinho. A gente vai mexer com esse negócio hoje. E tem muito mato ali na horta, eu vou tá tirando aqueles matos ali, capinando. O Miro já foi pegar as madeiras pra gente tá fazendo colocar, né? Acho que é esteio que fala pra colocar a tela. É um serviço rápido, né? Pra fazer, não é difícil. Então a gente vai começar a ir mexendo nisso aí. E, como eu já havia falado nos vídeos anteriores, a gente tá pensando em criar as galinhas soltas. Aí a gente vai fazer esse teste. Eu não sei se vai dar certo, porque aqui tem muito mato ao redor, muita capoeira, e tem muito bichos, né? Que pegam as galinhas. Então aí vamos ver se a gente não tomar muito prejuízo, se vai ser mais viável criar solta ou presa. Porque presa, a gente gasta muita ração, né? Tem que estar alimentando elas de duas a três vezes por dia ou deixar o alimento sempre lá com elas. E tirando aquele pastinho verde que vocês sempre vêem, né? A gente colhendo e colocando lá dentro. E ao redor aqui tem muito verde aqui pra elas, né? E como a gente não planta muito, muito, assim ao redor da casa, que a gente também não dá conta, né? De plantar muito. Então é melhor criar as galinhas soltas e fazer o cercado da horta e plantar dentro da horta. Então a gente vai iniciar esse teste aí. E a gente vai estar gravando pra vocês o que que deu certo, se vai dar certo criar a galinha solta ou se não vai. A gente vai estar mostrando aqui pra vocês. Por enquanto a gente tem poucas galinhas ainda, né? Mas a gente pretende aumentar aí a criação de galinha. Nós estamos agora com essa remessa de 17 galinhas, que estão grandes, já fez três meses agora. E tem outra remessa de 15 que está fazendo um mês, um mês e meio. Mas a gente quer ter mais. A gente está pensando em comprar chalcadeira, né? Pra criar bastante galinha. Não compensa estar comprando pintinhos porque fica muito caro. E aqui no Amazonas é muito caro essas coisas. Então a gente está pensando em comprar uma chalcadeira aí de 240 ovos pra gente criar, ter uma criação de galinha bem maior do que o que está agora nesse início, né? A gente está pretendendo aí aumentar a criação de galinha. Aqui a saída de vendas de ovos, caipira, é muito grande, é boa. Vamos dizer assim que é boa. E também as vendas de galinhas, de frangos, né? É abatido também, é bom. Então vale a pena a gente ter essa renda aqui no sítio. E aí a gente está pensando nisso aí. Agora eu vou começar a capinar ali. Vou tirar aqueles matos que estão ali, né? A horta vai ser ali na beira do galinheiro e beirando o cercado das galinhas ali onde vocês estão vendo. Aí eu vou começar ali a fazer uma capina ali, limpar. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. E a gente já vai começar a fazer o cercadinho ali pra cercar a horta e plantar algumas coisinhas. Porque a minha horta quase acabou, né? Eu não cuidei direito, nasceu muito mato e tem só algumas coisinhas lá e está na hora de começar a cultivar a horta de novo. Dona Eliane está dando um suador no corpo aqui na enxada. Bonito. Eu acho linda ver ela a carpi agora. Eu não gosto. Daqui a pouquinho eu vou filmar ele, capinando. ela quer uma horta e quer que eu faça a horta pra ela, mas está só o mato. Ela está sofrendo na enxada aqui. Mas a horta não é minha. Depois ele vai comer as verduras. Eu ganho as verduras de graça. E aí, gente, está fácil não. O mato aqui está bem grande. Ficou bastante tempo sem cuidar e agora está difícil. Aí vai dar certo. as de graça. Vamos lá. 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 Aqui, pessoal, já terminamos de tirar o mato. Demos uma limpada aí, bem legal. E agora já vamos esticar a tela. Já fincou os tocos, o Mírio já colocou os tocos já. E agora a gente vai espichar a tela. Depois fazer um portãozinho aqui na entrada, aqui do lado do galinho das galinhas. Pra gente finalizar aí a horta. Até coisa rápida. Rapidinho a gente vai terminar. Começamos hoje de manhã, agora a tarde já vai terminar aqui já. Tchau. 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 Já terminamos de fechar a horta. Tchau. 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 Obrigado.